Bom dia, aqui é o Moreno Maia, para variar, hoje eu vou tocar um tango, esse tango é de fazer coçar a cabeça, a gente perdeu o sono, é muito difícil, chamado el huracan, quer dizer o furacão, ele huracan, escrito furacão é com H, huracão, huracan, ele huracan, é o furacão, vou começar ele. Música 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 Graças a Deus consegui. Mas eu vou dizer umas palavrinhas aqui, esse tango, a gente tocava ele no Abote em Soledade, lá por 54, mas lá tinha a orquestra completa, tinha o Carlos Aquino, um violinista de Montevidéu, que imitava o barulho do vento no violino, o Sr. Schmidt, Leopoldo Schmidt, um senhor de origem alemão, acho que ele era de estrela, fazia no bandoneão o barulho dos trovões, tinha jogo de luz, fazia o gelo de lâmpago, e eu estou fazendo tudo aqui sozinho na raça. Faz muitos anos que eu não toco esse tango, e eu estou resgatando as coisas, eu quero depois regravar Felícia, que não ficou como eu queria. Eu quero ver se Deus me ajuda, que eu ainda possa ir para algum lugar onde eu possa trabalhar, tocar, porque senão minha música vai morrer comigo. Então, por favor, que a Maria Lúcia Serrano Elias me mande o telefone, não custa nada, eu não vou incomodá-la, só para mim saber, porque eu sei que ela tem muita sensibilidade musical, pelas músicas que eu vejo, que ela gosta, e que ela dá sinal das músicas que eu toco, que ela gosta, que a gente conhece celular quando a pessoa deu sinal, fez uma marquinha ali, qualquer coisa. Então, se a Lúcia Serrano me mandar o telefone, eu agradeço demais. E um abração bem grande para a Maria Eloy, lá da Foz do Iguaçu, que era lá dos tempos dos bailes de Fontana de Chavela, do Guamirim, que é a minha companheira de baile. Quero mandar um abração para o Negrito, para o Cabanha, para o Alfredo Alejandro, para a Mariles. Esse tango ofereço de coração para a Patrícia, que é uma pessoa que me dá força quando eu estou meio acabunhado, assim, meio depressivo. Ela tem palavras, umas palavras parece que vêm de Deus, para me reerguer, graças a ela. Inclusive, eu quero que o Marco mande especialmente para a Patrícia, esse tango aqui, El Huracan, é o Furacão. O autor, eu não sei. É gravado em várias típicas, Hector Varela, Juan D'Alienso, o Donato Raciete, Francisco Canaro, quem quiser, é só procurar. El Huracan. É... E, L. Aí, Furacão, é que nem aonde vai F. Figo, é Igo, com H, Folha, é Orra. Então, Furacão é Huracan. Termina com N, El Huracan. E, para o meu grande amigo, Nelson Falkenbach, grande cantor, que eu sempre falo, que é o baterista dos Monarcha, ele era o alicerce em tudo, em ritmo, aquele vozeirão bonito que a gente ouve nas gravações dos Monarcha, é o Ness Falkenbach que está cantando. E, para o Antônio, para o Antônio, você é de dispenso comentário, esse aí, nós temos uma família só. Eu não vejo a hora de eu ter coragem de dar um pulinho lá em Carazinho, porque eu vivi momentos tão felizes lá, mas vai muito longe, lá por 60 e alguma coisa. Eu não sei se eu vou ter força para chegar em Carazinho, mas se Deus me ajudar, o primeiro pulo, eu tenho que dar lá em Osasco. Um abraço para Osasco, para os meus amigos lá, muitos já morreram, como lá em São Paulo, na capital também. Muitos amigos já morreram, cantores, companheiros de música. Mas fazer o quê? A vida é um vai e vem, nasce aqui, reencarna em outro lugar, talvez em outro país. Às vezes, vem reencarnar na mesma família. Eu posso amanhã depois ser um filho do meu bisneto. Não se sabe como é que é do outro lado, só Deus que sabe. bom, já falei de mais um abração para todo mundo, para o Irineu, para o Miguel, o Gabriel, o Miguel, o Gabriel, o Oliveira, de Bagé, que é outro que não tem o telefone dele, do Irineu eu tenho, e o Augusto Zanzolim, Nossa Senhora, grande amigo meu, para a Maria Helena, sogra da Ana Ríquima, para ela e para o Gustavo, para o Gustavinho, um abração bem grande para eles, e que esse tango vá longe, que com o vídeo, já ligaram para mim de Campo Grande, já ligaram do Uruguai, ah, para o... Vander, né, Marco? É o Vander que mora em Presidente, um grande abração para ele, para o Joel, para a família dele, que qualquer coisa, eu estou chegando lá em Osasco, eu quero que você mande também para o Joel, esse tango, mas especialmente para a Patrícia, e para... e eu estou dedicando para Maria Lúcia, Serrano, Elias, para ver se ela tem pena, para... se ela não me mandar o telefone, no dia que eu morrer, ela vai sentir remorso. Ela é filha de uma grande amiga minha, companheira de infância, que a gente jogava um, jogava areia no outro, na idade de quatro anos, brincava que nem dois irmãozinhos. Bom, é só um abração para todo mundo, e desculpe se eu falei muito.